Não é mais brincadeira O que eu sinto por ti Ultrapassei barreiras Contigo vou até o fim Não é mais brincadeira O que eu sinto por ti Ultrapassei barreiras Contigo vou até o fim Só vim dizer que eu te amo Fica a saber que eu te amo Tu teme-te em minha e minha Uma tona Eu e na chica-chica Tu teme-te em minha e minha Madonna Eu e na chica-chica Oh, 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 oh Kimpe la ulei mawe Umara kam e piwe Kimpe la ulei mawe Umara kam e piwe Oh, 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 oh Kimpe la ulei mawe Se Deus não te desse a vida Eu juro inventaria Eu virava bom e espontor Tua imagem eu cria-ia Se Deus não te desse a vida Eu juro inventaria Eu virava bom e espontor Tua imagem eu cria-ia Só vim dizer que eu te amo Fica a saber que eu te amo Tu teme-te em minha e minha Uma tona Eu e na chica-chica Oh, 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 oh Tu teme-te em minha e minha Uma tona Eu e na chica-chica Oh, 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 oh Kimpe la ulei mawe Umara kam e piwe Kimpe la ulei mawe Umara kam e piwe Oh, oh, oh Kimpe la ulei ma Uma tona Umara kam e piwe Umara kam e piwe Umara kam e piwe Atena Atena Ulema Uwe Uwala Kautei Uwe